O poder de transformar os sentimentos em forma de movimento. Mas o primeiro passo para nós entendermos isso, para nós manifestarmos algo que seja verdadeiro, puro, é preciso se conhecer. Senão você aprende um passo mecânico e bloqueia essa auto-percepção, ou seja, como você está sentindo. A forma como as pessoas se sentem é muito variada. Às vezes uma pessoa se sente maravilhosa quando pensa, por exemplo, em água, com a chuva, e outra tem pavor. Às vezes o que é bom para um é péssimo para o outro. E ao entender isso, nós começamos a criar um filtro para se perceber, entender o que eu estou sentindo. Ouvir o próprio corpo é um dos processos mais belos que uma pessoa pode fazer na sua vida, no seu processo de autoconhecimento. E para nós entendermos e ouvirmos e entrarmos em contato com o nosso corpo, é preciso silêncio. Tirar o lixo mental da frente, alinhar as nossas percepções, desenvolver essa capacidade de se perceber.